Hello, everybody! Bem-vindos a mais um vídeo de inglês do Professor Matheus aqui no canal da Easy Compia Tibaia. Let's do it! Hello, everybody! Estamos fazendo esses vídeos estudando um pouco sobre a evolução da humanidade, tá? E como nós encaixamos a questão das línguas, tá, pessoal? E a questão cultural dentro dessa evolução. Então nós já falamos primeiro sobre a Mesopotâmia, que foi o berço da humanidade, quando a humanidade começou a se organizar como sociedade. Depois nós falamos sobre a escrita, tá? Então veio o Código de Hammurabi, que além de ser escrita, foi a primeira organização de leis, tá? Que o ser humano teve. Então o ser humano começou a criar regras para a convivência em sociedade, beleza? E hoje nós vamos falar sobre a Síria e Roma, tá? E a questão cultural dessas sociedades e como isso impactou dentro das línguas, tá, pessoal? Então vamos entender aqui. A Síria, nós... A Síria, ela surgiu na própria Mesopotâmia, tá? O norte da Mesopotâmia, junto com alguns outros povos, fundou a Síria, que era um reino muito forte, tá? A Síria, ela vai representar um ponto importante para a gente. A Síria, ela foi o primeiro exército organizado que nós tivemos na humanidade, tá? Pelo menos o primeiro exército que nós temos registros, beleza? Uma coisa importante saber sobre a história, pessoal, é que assim... Sempre a história está evoluindo, beleza, pessoal? Por quê? Porque às vezes as novas escavações, tá? Mostram que, por exemplo, nós estávamos errados na teoria A ou na teoria B, beleza? Então, dependendo da escavação, pode ser que aquilo que foi defendido, aquilo que foi acreditado, às vezes muda, tá, pessoal? Por quê? Não é que os historiadores que estavam falando anteriormente estavam mentindo ou erraram em algum ponto. Mas sim porque novas escavações, novas ideias, novas ideologias, vêm trazendo um conceito novo, tá? E por isso que existe essa diferença de linha de pensamento, tá bom? Então, vamos lá. A Síria, pessoal, foi a sociedade que teve o primeiro exército organizado e era um exército bem violento, tá? Eles gostavam de torturar os guerreiros inimigos, tá? E torturar com a ideia de representar o poder que eles tinham, né? A ideia de se, olha, se você se opuser a mim, eu vou fazer isso com você. Só que a Síria, pessoal, na verdade, nós vamos utilizar como um exemplo para entendermos um sistema que nós vamos usar aqui para explicar sobre a difusão cultural. O que aconteceu, pessoal? Nós temos uma sociedade, tá? Então, essa sociedade X, né? Vamos chamar de sociedade do Mateus. Nós formamos uma cidade, nós temos ali as pessoas, nós temos aqueles que caçam, temos aqueles que colhem e nós temos as nossas regras ali dentro, tá? E dentro dessas regras, nós formamos a nossa cultura, tá? Nós temos a nossa religião, nós formamos o Deus ou os deuses a que nós adoramos, beleza? E nós temos a nossa língua, tá, pessoal? Aí, a Síria, que era um povo dominador, fez o quê? Eles iam até a sociedade do Mateus, tá? Eles vinham com um exército grande até a minha cidade e faziam o quê? Eles matavam o meu exército, arrebentavam as defesas da cidade, então, torres, muros, eles arrebentavam, tá? E eles faziam o quê? Eles pegavam tudo que interessava pra eles, então, por exemplo, coisas de ouro, de prata, pra eles poderem derreter e transformar em moedas, transformar em comércio, tá? Eles roubavam as colheitas que nós tínhamos feito, beleza? E eles pegavam os sobreviventes da sociedade como escravos, tá? Inclusive, a Síria espalhava esses escravos por toda a Síria pra evitar rebeliões, tá? Pra evitar que se juntassem alguns da mesma sociedade e causassem uma rebelião. A partir do momento que isso acontecia, o que que, o que, que ponto que nós, qual o próximo ponto? A minha sociedade, os membros do meu povo precisavam fazer o quê? Eles eram levados como escravos e eles iam para uma outra sociedade com uma outra cultura. Eles eram obrigados a adorar os deuses, ou deus ou deuses, daquela nova sociedade, e eles tinham que aprender a língua daquela nova sociedade e entrar na nova cultura. Então, nós falamos de leis, agora eles obedecem uma nova lei, eles obedecem uma nova regra cultural e uma nova regra social, tá, pessoal? Esse foi o primeiro sistema de dominação que existiu. E os assírios é um exemplo de como era esse sistema antigo de dominação. Os romanos trouxeram um sistema novo de dominação, um sistema mais inteligente. Por quê? A partir do momento que os assírios mandavam um exército, morre soldado, né? Você tem o custo do transporte, os soldados comem durante o percurso, você tem espadas que se quebram, você tem armaduras que se quebram, escudos que se quebram, você tem que mandar fazer novo, tudo isso é dinheiro, tudo isso é custo, tá? E você queira ou não tem que manter os escravos. Eu agora peguei para a minha sociedade, eu invadi a sociedade vizinha, e eu peguei 50 escravos, são 50 pessoas que eu preciso alimentar. Então, isso é custo para o reino, custo para a sociedade. Os romanos tiveram uma ideia mais inteligente de dominação. O que que eles fizeram? Eles fizeram um exército gigantesco, tá? Entre aspas, indestrutível, né? Eles tinham técnicas de combate e técnicas de defesa muito, muito evoluídas para a época, né? E o que aconteceu? Eles chegavam na porta da minha cidade, na porta da sociedade do Matheus e falavam, o negócio é o seguinte, nós temos aquele exército gigantesco, então nós vamos dominar a sua cidade, tá? Isso é fato. Vocês perderam, lamento, perdeu o Playboy. Só que, ao invés de eu destruir a sua cidade, ter custos com o exército e tudo mais, né? Perder soldados, arrastar o pessoal da sua sociedade como escravos, qual foi a ideia de Roma? Roma mudou um pouco esse sistema. Roma fez o quê? Eles chegavam na cidade, ameaçavam, logicamente, só que eles faziam uma proposta. Roma não vai destruir a minha sociedade. Eu vou continuar com a minha sociedade do jeito que eu estou, plantando, colhendo, caçando, fazendo tudo como eu sempre fiz, desde que eu pague o imposto para Roma. Então, ao invés da guerra custar para Roma, era o contrário, a guerra era lucrativa, por isso que o Roma cresceu tanto. Os soldados do meu exército pequeno eram parte do exército de Roma, em troca o exército de Roma a proteger a minha cidade. Se algum inimigo meu tentasse invadir a minha cidade, eu tinha um exército romano para me defender, que agora não são mais os meus dez soldados, é o exército de Roma que são milhares de homens. Eu agora mantenho a minha cultura, eu adoro os meus deuses e eu falo a minha língua. Só que tem um porém. Para verificar se eu estou fazendo o meu serviço direito, Roma manda um governador para morar na minha cidade. Então, tendo um governador que fala latim, eu preciso que esse governador fale a língua do povo da minha cidade, ou pelo menos eu vou precisar que algumas pessoas, no caso os mais eruditos, os mais inteligentes, os mais estudados da minha sociedade, que normalmente eram membros da elite, aprendam o latim para poder negociar com o governador romano. E, lembrando que Roma foi um exército gigantesco, isso facilitou compra, venda, negociação entre vários pontos do império. E agora, por exemplo, quem estava na Turquia poderia negociar com quem estava na Espanha, que são dois lugares não só separados por uma distância física muito grande, como sociedades muito diferentes. Para você sair da Turquia para a Espanha, você tinha que passar por vários vilarejos que eram inimigos, então não valia a pena. E agora eu posso, por quê? Porque agora nós temos a paz de Roma, como era chamado. Eu tenho uma estrada romana que liga um ponto ao outro e eu tenho a paz de Roma, ou seja, nenhuma sociedade vai se atacar ali dentro porque todos são aliados de Roma, beleza? Então, pessoal, esse é o primeiro ponto em que nós temos uma propagação cultural muito grande, uma miscigenação muito grande. Por quê? Porque agora todos são romanos, são sociedades parceiras, sociedades amigas, defendidas pelo Império Romano. Só que agora nós temos uma difusão cultural e uma difusão linguística muito grande. Vocês já ouviram a frase, quem tem boca vai a Roma, tá? Logicamente, só para explicar, o texto original, na verdade, era quem tem boca vai a Roma, de vaiar, tá? De tirar sarro, de falar mal. Porém, a ideia dessa... a ideia desse... de como nós usamos hoje essa expressão e a ideia de que todos os caminhos levam a Roma, porque Roma era o centro do Império para todos esses povos que foram dominados pelos romanos. Então, todo mundo ia para Roma para negociar. Então, eu tinha ali povos da Turquia, da Espanha, da Alemanha. Lembrando, tá, pessoal? Nós só temos Turquia, Espanha e Alemanha depois de muitos anos, tá? Mas vamos imaginar esses povos originalmente, naquela época, tá? Os povos originais que fundaram Espanha, Roma e Alemanha. Turquia e Alemanha. Mas esses povos podiam vir para a Alemanha para negociar, para comprar, para vender, para assistir shows. Existiam shows de teatro, existiam shows de gladiadores. E as pessoas podiam fazer tudo isso em Roma, tá? Roma era o centro do Império. Então, todos podiam vir para o centro de Roma para fazer isso. Só que, para isso, eu precisava de tradução, tá? Então, eu precisava de tradução. Eu precisava de tradutores, precisava de pessoas que fizessem tradução entre um povo e outro. E eu precisava de pessoas que falassem para poder fazer essas negociações. Então, nosso primeiro ponto de difusão linguística, eu, para mim, o ponto mais importante desse período do Antigo Mundo, é Roma, tá? Em que nós temos essa mistura, essa necessidade de falar outro idioma. Tá bom, pessoal? Esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos e dê o seu like. E mais um detalhe, pessoal. Agora nós temos uma página no Facebook para atender os alunos da Easy Comp, do curso de inglês, que é a página Matheus Valtingoja, que é a minha página de professor. Tentei colocar professor, mas, infelizmente, o Facebook não deixou, tá bom? Então, se você é aluno da Easy Comp, entre lá, peça para adicionar com um amigo dentro do Facebook, que nós vamos adicionar. E lá nós temos as nossas aulas através de live, tá? Só para vocês saberem os horários. Book 1, toda segunda-feira, às 19 horas. Book 2, toda quarta-feira, às 19 horas. Fortinhos 1, toda quinta-feira, às 19 horas. E Fortinhos 2, todo sábado, às 19 horas. Beleza, pessoal? Não se esqueçam, muito obrigado, até logo e... Bye, bye!